Bom, nós estamos aqui no lugar divino e eu estou assim deslumbrada, muito iluminada, porque eu sei que o sol vem nos visitar, as montanhas, o verde, as flores, enfim, a natureza. E com certeza, Deus que é o grande arquiteto da natureza está conosco. E eu quero cumprimentar Deus, o sol, a lua, as estrelas e o mar. Eu desejo um mar infinito de felicidade, de alegria, de amor e de união para Guarulhos, para o Brasil e para o universo. Principalmente o nosso universo e para todas as famílias de Guarulhos. E eu estou aqui com uma artista de primeiro naipe, César Enoch, que fez um anjo na entrada de Guarulhos, perto do Guarulhos Center, na Praça Quarto Centenário. César, me conta o significado desse anjo e por que ele está com certos objetos, o cantil, por quê? Olha, Vanil, em primeiro lugar, boa tarde para todos os guarulhenses. O significado, aquele anjo na época que ele foi feito, eu não fiz um trabalho para ser aplaudido e nem que as pessoas entendessem, mas sim um trabalho para ser discutido. Ser discutido por várias maneiras. Porque o anjo Gabriel, as pessoas me perguntam, César, mas o anjo Gabriel não é dessa maneira. Eu não conheço o anjo Gabriel. Então, retratei o anjo Gabriel, na minha imaginação, ele usa uma máscara, um crucifico, que representa a violência, onde várias pessoas morreram, foram queimadas, crucificadas na cruz. A igreja também tem uma participaçãozinha nessa parte. E o cantil, que representa a escassez de água no atual momento que a gente está vivendo. E a espera representa a terra, o universo. E o anjo foi feito para ser discutido. É tanto que até hoje as pessoas discutem. A arte, às vezes, não é para ser entendida, mas sim para ser discutida. Um trabalho, quando é muito discutido, eu já recebi pessoas que estão fazendo o curso. Dei palestra para três, quatro alunos que estão de turismo, que ligaram para mim, perguntando sobre o anjo da praça. Então, eu acho que o grande barato, a grande coisa é essa, é ter uma discussão em torno. Porque a gente não conhece o anjo Gabriel, a gente conhece como ele foi retratado. Isso passaram para a gente por milhares e milhares de anos. Então, é isso, Manil. Então, eu, falando sobre crucifixo, meu marido, Nainha Madi, que o colégio chama Nainha Madi, que fica na Avenida Esperança, Guarulhos Centro, Avenida Esperança, 191, esperando por você. Então, o Nainha Madi sempre falava que nós temos que ter mente positiva, mente do bem, e o bem vence o mal. Tanto é que eu penso no colégio como um colégio do bem. Essas pessoas que estudaram, que estudam no colégio, não é só aprender a ler e escrever. São grandes artistas, grandes pessoas ligadas ao esporte de várias áreas, vários que até são da seleção brasileira, os professores que foram ou são da seleção brasileira. Então, é pensar que a arte, a gente respira e inspira a arte. Porque a arte que está em Guarulhos, eu acho que é uma das maiores artes que tem Guarulhos, é o anjo, o anjo chamado Gabriel. E como o César fala, não é, César? Anjos não têm? Não têm cor, não têm imagem, sexo, entendeu? Não têm cabelinho dourado, nem cacheado. Porque, para mim, anjo mesmo, para mim, são aquelas pessoas que estão disponíveis a fazer o bem para o seu semelhante. Esses são os verdadeiros anjos. A família Amade, até hoje, é um anjo na minha vida. Tem a professora Vanil, que é a minha madrinha. O nosso patrão, que se foi, mas faz muita falta, mas deixou aqui a matriaca da família, que é a Vanil. Está fazendo um trabalho maravilhoso. Três filhas maravilhosas, as netas. É isso. E eu queria também aproveitar para dar um abraço na família Brenan de Recife. Brenan é um dos grandes artistas de cerâmica em Recife. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o mestre Brenan. Brenan tem uma fábrica no seu ateliê com peças maravilhosas, em praça pública, em tudo quanto é Recife, tem peça do Brenan. A família Brenan, meu respeito, meu aplauso. Pernambuco, Recife, fica com a mãe natureza. Olha, nada é por um acaso. Quando eu falo que nós mentalizamos, nós vivenciamos, tudo o que nós queremos acontece mesmo. Porque, olha, eu tenho três gêneros, três netas e três filhas. Tudo três, né? E meus gêneros, apesar de outras profissões, como Paulo Kampregger, que é um médico conceituado no Einstein, e ele também canta, compõe. Minha filha é escritora, fez um livro chamado Paulo, que, por acaso, ainda não está à venda, porque esgotou no dia que ela vendeu o livro, inspirado na vida dela com o marido. Também um grande artista, grande artista ali, escritora, poetisa. E aí o último gênero se chama Guto, Guto Nogueira, parente do Alcides Nogueira, que está com a banda Trupe Chá de Bouldo. Olha lá. Trupe Chá de Bouldo, que foi feito aqui. Então, esse pensamento positivo, quando você pensa firme, forte, você faz oração, você mentaliza, você visualiza, as coisas acontecem. É lógico, você tem que ir atrás. Quem quer passar na USP, nas faculdades públicas, USP e federal, que é mais difícil, é só correr atrás. Quero avisá-los que, esse ano que passou, teve mais de 10 alunos que entraram nas faculdades públicas e federais. O Colégio da Inhamade investe em arte e esporte. Arte mais esporte é igual educação. Não tem. Quem quer conhecer o colégio, não precisa matricular. Fica na Avenida Esperança, 191 Guarulho, centro, telefone é 2440-1800, porque é patrocínio do Colégio da Inhamade. Bom, César, agora eu quero que você me fale como você começou essa arte. Olha, Vani, eu comecei vendo a minha mãe. A gente, como eu já falei diversas vezes, nós fomos morar no interior, fomos morar numa casa de chão batido que não tinha nada. Só tinha um fogão além, não tinha panela, não tinha prato, não tinha... Nada, nada, nada. E um dia eu saí pra caçar e quando eu voltei, a minha mãe tava fazendo, fez um buraco no fundo do quintal e tava tirando o barro. E eu perguntei, mãe, você vai fazer o quê? Vai fazer panela, prato, tudo que a gente precisa numa cozinha pra gente poder cozinhar, pra gente poder comer. E alguns anos depois foi aí que eu entendi da criatividade da minha mãe, a força do barro, né? Fogo, barro e ar. Como o barro transforma coisas maravilhosas, né? Por isso que eu digo, a arte, ela salva vidas. A arte, ela promove, assim, uma união de criatividade fantástica. É tão verdadeiro isso, porque eu conversando com alunos do Fundamental, eles falaram que o pai estudou no colégio e fez o curso de violino. E tem até outra faculdade, né? Mas eles se especializaram no violino, porque tudo começou no colégio da Inhamade. Hoje, eles dão aula de violino, tocam festas, casamentos, enfim, qualquer evento a chamar, está lá, e ganha mais do que a outra profissão. Então, no mundo, nós temos que aprender algo ligado à arte. Pode ser culinária, bordado, crochê, cozinha. Grandes nutricionistas que estão fora do país, brasileiros, estão fazendo o maior sucesso. Então, nós temos que dar valor tudo que é arte. Arte é vida, inspira, respira, amor, sensibilidade. Quem faz arte tem que conhecer o colégio da Inhamade. os atletas nossos atravessam fronteiras, já foram, através da professora Alessandra, já foram para a Itália, ganhou bolsa, foi para a Alemanha e ganhou os primeiros lugares. Primeiro lugar, esse ano, foi para Paris. Então, tem que procurar, Alessandra, quem é da área de esporte, procura Alessandra, procura Ivone, no 24401800. Nós damos muito valor para a pessoa que é ligada à arte, ao esporte. Nós temos também um piano e o aluno marcar, ele pode ensaiar, ele toca piano. Nós ainda não temos o curso de piano, mas o aluno que toca piano, há pouco tempo, eu gravei uma aluna tocando piano, cantando e outras cantando, que está no avanilamate.com.br. Sobre o César, também já foi feito várias, 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 como que eu falo? Não é estátua, como que é mesmo? É escultura. Escultura, que estão no colégio, nós temos um garimpeiro, o garimpeiro quer dizer que está garimpando as pedras, nós estamos garimpando os alunos para ser, a pedra é pedra natural, é pedra, mas tem que lapidar. Chega no colégio, eles vão escolher violino, vão escolher ter aula de pintura, vão escolher ter aula de dança, as duas modalidades, não cobra nada, está dentro do currículo, estuda de manhã e à tarde, tem direito a duas modalidades, não paga um centavo. Nós temos grandes, grandes artistas ligados à arte, é no esporte, é na dança, no Circo de Soler tem alunos que foram para fora do país, estão vivendo fora do país, vivendo a arte, vivendo a dança, vivendo a música, escritores, poetas, poetistas. Então, isso é colégio na Inhamade. Você não precisa fazer a sua matrícula, vá conhecer o colégio na Inhamade, que inspira, respira, arte, esporte. Todo seu humano tem que ter um pouco de arte ou esporte, se tiver os dois, melhor. Eu, na realidade, não fui ligada a esporte, mas fui sempre ligada a dança, dançava quando criança, eu desculava, no tempo que não tinha academia, não tinha nem professora, eu fazia aula de balé, aula de dança espanhola. Então, eu quero até mandar um abraço para a minha madrinha, Lela, Manuela, que é a mãe do Carlos, dentista, não é? Porque arte é tudo na vida, não é? E eu acho que você estar no meio da natureza é uma arte, é uma felicidade, você está no meio do verde, no meio dos passarinhos que estão embelezando a paisagem com o seu canto, o canto de Deus, o canto divino.